e saudações transportadoras Léo doca na área sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV transporta Brasil o canal que traz veículos tecnologias da mobilidade e notícias sobre transporte e logística todo dia útil aqui no YouTube e você que transporta o Brasil de verdade já começa outro vídeo trazendo aquele like que ajuda muito nosso trabalho e se você não for inscrito ainda no nosso canal se inscreve aí e ativa o Sininho para receber todas as notificações hoje nós estamos em Brasília na capital federal em um evento da Anfávia sobre a eletrificação do segmento de transportes e do setor automotivo brasileiro vamos mostrar para vocês alguns caminhões algumas vans e veículos elétricos e você não vai perder nenhum detalhe aqui com a gente curte aí além de diversos debates e palestras com representantes da indústria do governo e de especialistas em mobilidade eletrificada o evento marcou a exposição de 40 veículos elétricos ou híbridos em um salão de exibições todos eles disponíveis no mercado brasileiro é fato que apenas três modelos foram efetivamente projetados e fabricados no Brasil e o restante é representado por veículos importados mas mesmo assim o evento foi um marco histórico para o movimento da eletrificação Iveco Estelantes Ford Scania Mercedes-Benz Volkswagen caminhões e ônibus e Volvo exibiram veículos de carga e de passageiros no evento o e delivery caminhão de 14 toneladas da Volkswagen caminhões e ônibus estava lá e representou o Brasil sendo dos poucos realmente feitos por aqui esse caminhão 100% elétrico movido a baterias com 150 km de autonomia já roda no transporte brasileiro alguns anos principalmente no transporte na distribuição de bebidas a Mercedes-Benz levou seu chassi de ônibus movido a bateria também feito no Brasil o e o 500 u que em breve vai ganhar as ruas de nossas grandes cidades para transportar passageiros com zero emissão e zero ruído a Estelantes levou seus comerciais os furgões elétricos e jumpy da Citroën e expert da Peugeot e o escudo da Fiat todos da mesma plataforma e muito versáteis para o transporte urbano de cargas com vans movidas a bateria na mesma categoria mas com mais tecnologia embarcada e maior capacidade de carga o furgão e transit da Ford também estava exposto no primeiro evento assim como a chassi cabine e daily da Iveco que em breve estará no Brasil como parte da estratégia Brasil Natural Power da marca também movida baterias 100% elétrica nós estamos numa feira de eletricidade né então a gente trouxe aqui o nosso veículo elétrico mas a Iveco ela não acredita em um apenas um único caminho para sustentabilidade do nosso mercado a gente entende que isso passa por outros caminhos também hoje a Iveco ela entende que para cada segmento você tem uma tecnologia de combustão alternativa mais adequada né então a a como você disse a gente tem o programa Brasil Natural Power que é realmente olhar para esse país enorme que a gente tem para essas missões diversificadas que a gente tem e aí vai como uma empresa full-line ou seja que atende desde os leves e os médios aos pesados e ônibus a gente tem uma solução que passa pelo CNG e passa pelo biometano outra grande é outro grande potencial que a gente tem no Brasil e também o elétrico a gente entende Léo que o elétrico ele é sim o futuro tá mas a gente acredita muito em outros caminhos e principalmente no potencial que a gente tem a nossa região de biometano é por isso que a gente tem na nossa linha Brasil Natural Power né o a o é sua e CNG né ele pode ser usado tanto com CNG ou com o GNV né que é o gás natural ou biometano o tector também na mesma linha CNG pode ser usado biometano ou o gás natural particular na linha de ônibus nós também temos os veículos a gás e para a linha dele a gente já entende que o mundo do elétrico já tá mais próximo então a gente já entra diretamente com o veículo aí dele que é um veículo é a bateria 100 porcento ela entre os caminhões estiveram no evento os suecos p25 veículo de chassi rígido da Scania que atualmente roda no ABC Paulista em testes feitos na própria logística da empresa totalmente movida baterias e com configuração de eixos 6 por 2 em realidade a Scania visa a descarbonização do ecossistema de transporte há quase nove anos quando no lançamento a introdução da nova geração de caminhões desde aquele momento ficou marcado como um milestone que iríamos buscar todas as alternativas para descarbonizar o ecossistema de transporte dito isso uma série de desenvolvimentos aconteceram e hoje como você bem colocou existe uma gama de alternativas que otimizam as diferentes aplicações e operações individuais que permite então ganho de eficiência energética o uso da digitalização e aí também a substituição dos combustíveis fósseis com combustíveis renováveis e a eletrificação aonde ela fizesse sentido nós sabemos lá o que a motivação a decisão de compra de um veículo comercial pesado reside no custo total de operação e de propriedade de operação e existem algumas aplicações aonde melhor se aplicará o biometano outra aplicação aonde o biodiesel ou ainda o HVO se mostra em mais competitivos a exemplo do deste veículo exemplar aqui um veículo com capacidade para 26 toneladas de peso bruto total uma autonomia aí de 290 a 300 quilômetros e pode perfeitamente ser viável numa operação de distribuição regional então a visão da Scania é não ter uma bala de prata a visão da Scania é oferecer a gama de alternativas para que o usuário no final o operador possa dentro desse menu fazer a sua seleção a que melhor lhe convier do ponto de vista econômico financeiro e ambiental e o volvo fm o cavalo mecânico de 44 toneladas de pbt técnico que também está em teste no brasil também movida baterias com 300 quilômetros de autonomia e um pack de 6 baterias sendo provado nas operações de alguns clientes nacionais o evento começou com a abertura do ministro de minas e energias alexandre silveira e foi encerrado pelo ministro do desenvolvimento indústria comércio e serviços e vice-presidente da república geral do alquim demonstrando grande prestígio da anfábia no campo político no caso dos veículos pesados como caminhão e o metano nós temos inúmeras alternativas novas tecnológicas e uma outra boa notícia o setor da indústria que mais investe em pesquisa e inovação do BNDES vai disponibilizar 5 bilhões ao ano e a gente conversou com o presidente e com o vice-presidente da anfábia olha o nós estamos de fato comemorando um dia histórico para o setor é no momento que nós trazemos para um evento desse as tecnologias disponíveis tecnologias em desenvolvimento para mobilidade e acelerar o processo de eletrificação no brasil é de fato um motivo de muito orgulho e de muita alegria para todos nós hoje é um marco é porque nós estamos fazendo aqui um evento trazendo também mais uma tecnologia é que todas as montadoras aqui instaladas e que fazem parte da anfábia importante lembrar né a anfábia é a associação nacional dos fabricantes de veículos isso significa que são todos os veículos automotores né sejam eles movidos a diesel ouvido a biodiesel hvo gás biometano seja falar dos veículos a etanol a gasolina e a eletrificação e o grande inimigo da sociedade hoje é o carbono é por isso que a gente tem a jornada de sustentabilidade através da descarbonização um país como o nosso onde tem uma abundância de biocombustíveis sempre foi muito natural se falar todos os biocombustíveis então foi importante no dia de hoje focar na eletrificação como mais uma ferramenta mais uma tecnologia e tecnologia que a gente vê aqui agora ela crescendo cada vez mais é no mundo inteiro e não vai estar de fora o brasil né a gente conseguiu com esse evento também além das discussões que estamos tendo com o poder público com toda a sociedade também expor os veículos sejam eles que importado no primeiro momento outros que já estão sendo fabricados aqui porque é isso que é importante na jornada da sustentabilidade em trazer soluções que são economicamente viáveis soluções que atendem o apelo da sustentabilidade do meio ambiente mais importante que a questão social é o quanto que as montadoras e todo o ecossistema é de fabricação desses veículos gera de emprego de renda de pesquisa e desenvolvimento que é tão importante para o nosso país essa idéia de trazer o evento pra cá é muito comum fazer o evento nas grandes capitais fazer em são paulo mas o objetivo de trazer em brasília foi inclusive para facilitar o acesso dos parlamentares do executivo a gente sabe que é uma agenda bastante complexa então muitas vezes você colocar uma viagem nesse meio do caminho se acaba inibindo ou dificultando a participação então aqui a gente ficou muito satisfeito de ter a participação dos parlamentares do executivo primeiro para ouvir o que eles têm a dizer com relação a descarbonização a eletrificação e também ouvir o que o setor privado o que a sociedade também tem a falar sobre isso como construir é uma construção a descarbonização uma construção da sociedade então entra muito o privado a anfávia as associações as fabricantes o poder público também a gente acabou de sair de um painel aqui falando de infraestrutura claro que o privado quer investir na infraestrutura a aproveitar todos os seus recursos para isso mas é fundamental ter o poder público atuante ouvindo coordenando é trazendo previsibilidade gradualidade nessas políticas públicas para que a gente consiga investir ainda com mais força com mais segurança e quem sabe até com valores maiores é isso eu espero que você tenha curtido o vídeo se curtiu deixa aquele like não esquece e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e para você ficar bem informado sobre os conteúdos do transporte da logística é só você seguir a gente aqui ó nas redes sociais no arroba transporta brasil no tik tok no facebook e também no instagram e para ficar ainda mais bem informado é só entrar no nosso site todo dia aqui ó transporta brasil.com.br para ler o nosso noticiário valeu demais eu sou leo doca e te vejo no próximo vídeo até lá e aí